No vídeo de hoje eu vou conseguir o haki mais poderoso do mundo de One Piece E com esse haki eu vou ter o poder de um rei Sim, estou falando do haki do conquistador mais forte de todos Então, sejam todos bem-vindos a OneFruitsB13 Bom, meus louquinhos e louquinhas, a gente finalmente conseguiu fazer a nossa vingança Ninguém mandou aqueles dois caras virem atrás de mim Eu sou o Yoko, eu sou muito forte Isso é óbvio que não ia dar certo, né? Até porque eu vou ser o rei dos piratas E pra ser o rei dos piratas, rapaziada, eu tenho que ficar um pouquinho mais forte Então pra isso eu tenho alguns objetivos E o meu primeiro objetivo é conseguir uma fruta muito poderosa Porque desse jeito eu vou ficar mais forte Até porque minha fruta é bem ruim, só tem um ataque Mas é um ataque útil, que me deixa invisível Porém eu quero mais, rapaziada Eu quero ficar cada vez mais forte Então minha primeira meta é conseguir uma fruta E o meu segundo objetivo é fazer o haki do rei Sim, galera, o haki mais forte do mundo de One Piece Então esses são os planos de hoje Então eu acho que tá tudo pronto pros nossos objetivos O que é isso? Ele tá usando o haki já Oxi, eu tô sendo caçado Calma, calma, calma E pronto Nossa, eu tô sendo caçado, cara Que coisa engraçada, velho Olha isso, ele tá atrás de mim Meu Deus, eu vou embora É, agora vai ser assim Eu vou ser caçado a cada segundo que eu tiver aqui no mundo, né? Até porque eu sou um dos donos dos quatro mares No Yoko Já vou aproveitar que eu achei uma coisa bem interessante aqui Eu não sei o que que é isso Mas, oxi Tem... O que é isso daqui? Que tipo de bloco é esse? Bloco de alga? Nossa, é um bioma novo? Eu nem sabia dessa existência Ah, é onde ficava a baú, provavelmente Bom, eu não sei de nada Mas eu vou continuar seguindo aqui no meu mundo pirata Até porque eu tenho que ficar mais forte, né? Bom, eu consegui fugir do Alexei E agora eu tenho que dar um jeito de voltar pra minha casa E também perder a minha fruta, né? Eu tenho que dar um jeito de perder essa fruta Porque com essa fruta eu só sirvo pra correr Pra bater não dá Então, pra isso, eu vou vir aqui na minha casa de baú E vou tentar pegar todo o meu dinheiro Então... Calma aí Oxi O que tá acontecendo? Meu Deus, Oxi O Goten, Goten Oxi E aí, Crazy O que você tava fazendo, cara? Cara, lembra que você acabou com o meu navio? Pô, isso daqui tá virando um jogo de vingança de vingança, é? Cara, isso aqui tá virando literalmente uma competitividade total E como eu disse, a revolução começou, mano Começou mesmo, Goten? Começou com certeza E bom, vamos ficar pronto pra qualquer coisa Depois que eu te encontrar, vai ser pior, hein? É melhor não me atrair Cara, é melhor você sair do meu território Vai, 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 sai fora Falou, parceiro Mano, os cara tá muito sujo Ele tava na minha casa me esperando Tá, mas tem uma coisa boa Eu precisava perder minha fruta de qualquer forma E eu consegui perder Mas vamos ver aqui se eu tenho muito dinheiro Eita, eu acho que ele roubou meu dinheiro Ah, não é possível Não é possível que esse cara roubou meu dinheiro, galera Nossa, que pilantrinha, véi Ah, não, rapaziada Eu vou conseguir uma fruta muito boa Vou pegar o haki do rei E eles vão sentir o poder Eu acho que eu tô sendo atacado mais uma vez, cara Meu Deus Olha isso, eu tô sendo atacado toda hora, cara Eu acho que a melhor coisa é se fazer um pouquinho pra longe agora E também fazer uma base secreta Até porque ali os cara não vão deixar mais eu viver Eles já sabem onde fica a minha casa Então a todo momento eu vou ser caçado Oxi, oxi, oxi Olha aqui, olha aqui Meu Deus, quanto dinheiro Quem fez isso? Nossa, eu não tenho nem espaço no inventário pra isso Meu Deus Cara, eu vou fazer tudo em acumulado Que isso? O mundo tá do meu lado Ó, fiz aqui a crafting table Vou fazer tudo em acumulado Tudo Vou até pegar mais Porque tem muito dinheiro no chão Meu Deus Quem esqueceu, esse dinheiro é muito burro Até coloquei o meu modo aqui pra ter uma visão noturna Que isso, cara Olha isso, rapaziada Eu consegui dois packs só com aquele dinheiro Bom, eu vou aproveitar que tem marinheiro aqui E também vou derrotar todos, né Até pra pegar mais dinheiro ainda Nossa, esse daí vai me ajudar muito, rapaziada Rapaziada, eu limpei todos, todos os marinheiros E consegui três packs de beliz acumulado Então agora só falta eu achar algum vendedor Porque achando o vendedor eu consigo comprar chaves pra abrir meus baús Opa, achei um vendedor Beleza Vou comprar todas as chaves que eu preciso Por favor, amigo, me vende uma de esmeralda Na real eu vou querer duas Eu vou querer também duas de diamante e uma de ferro Desse jeito eu vou conseguir abrir cinco baús Sendo dois de diamante, um de prata e dois de esmeralda Bom, vou começar pelo de prata aqui Que ele tem que vir uma fruta boa Tá, fruta preta eu acho que não é muito boa não Vamos ver O que vai vir, meu Deus Tá, uma bomba Vou até jogar fora Tá, vamos no de esmeralda então Ó, fruta amarela, lendária Brilhou, brilhou Tá, é uma lendária Então tem que ser uma fruta muito boa E o que veio, meu Deus, amore Essa era a fruta que o Alexia estava usando Então é bom guardar ela E mais um de esmeralda Vamos ver Mano, é dourada, galera Meu Deus, veio Inhami É ela mesmo, Inhami Bom, mas eu tô ansioso também pra abrir esses baús Vai saber, vem uma fruta boa Opa, mais uma lendária Só tá vindo lendária hoje Vamos ver qual é essa fruta lendária Leopard Olha, Neko Neko Lendária, zoa mítica Meu Deus, eu tô com muita sorte Vou até abrir mais um Mano, se vir lendária Sério, eu vou coringar Ah, tá Não veio a lendária não Já nem brilhou daquele jeito Então não veio a lendária Normalmente essa daqui deve ser uma rara Tá ligado? Vamos ver E qual é? Nossa Noro, noro Galera, vou até jogar fora Então na minha mão Tem uma Inhami no Mi Tem a Neko Neko E também tem a Mori Mori no Mi Eu não vou comer nenhuma por agora Porque quem vai decidir a fruta que eu vou comer Vai ser vocês aí nos comentários Mas antes de tudo, rapaziada Eu vou falar pra vocês O inscrito que vai estar aparecendo No cantinho dos inscritos de hoje E lembrando, rapaziada Caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos Basta você curtir esse vídeo Se inscrever no canal E mandar o seu desenho lá no meu Insta Então manda seu desenho Pra você estar aparecendo aqui Vai lá, mostra suas habilidades como desenhista Porque o inscrito que vai aparecer aqui hoje É o Antônio Senna Que fez esse desenho muito lindo Que tá aparecendo aí pra vocês Eu gostei muito E ele fez a fruta que eu tanto amava É, galera Eu tô com saudade da fruta do Deus do Trovão, tá? Porque pra quem não sabe Ela é a minha fruta favorita E eu tenho que procurar Pra ver se eu tenho algum cartaz de procurada De alguma pessoa que usa haki Porque eu preciso derrotar um usuário de haki Pra fazer o haki do rei Bom, vamos ver se aqui nesse baú tem É... Ah, tem bastante Mas tem que ser de um ano Invoca zoro Zoro de um ano Boa! Bom, rapaziada Como eu não irei usar fruta Vai ser uma briga de esparachim Versus esparachim E isso vai ser sensacional Então já vamos nos preparar aqui Pegando minha esparada na mão Vou colocar minha capa de Yoko Pra mostrar respeito Ativar o meu haki Olha isso E vou ir pra porrada com o zoro Antes de tudo Vou colocar meu modo de novo E vem a zorinha do play Nossa, olha isso Mais de 100 de dano, galera Ó o dano que o zoro tá tomando Meu Deus, vai ser solado Já vou até ativar meu laço do odeio Também pra pegar regen Desse jeito aqui Eu vou ficar invencível, galera Meu Deus Pô, zoro Eu já derrotei o Mihawk, cara Óbvio que eu vou derrotar você também Nossa, olha isso Ele tá tomando muito dano, galera Nossa, mas ele também bate firme, tá? Olha isso Briga de esparachim, galera Briga de esparachim Toma, zoro Tá, ele defendeu Ele defende ainda Ele é ligeiro, cara Ele ataca firme também Forte Nossa, olha isso Tá, poxa, que da hora Então toma, zoro Você tá tonto Ai, eu errei o ataque Tá, mas eu não vou errar o próximo Rapaziada, eu acho que eu vou conseguir derrotar o zoro, hein Então Toma Toma o ataque aí Nossa senhora Beleza, zoro Tá usando o seu ataque Mas você vai ser derrotado, mami Meu Deus, que isso Cara Eu tô enxergando nada Eu só tô tomando dano Sem enxergar nada Meu Deus Nossa Eu achei que eu ia de base agora Então toma, zoro Agora você vai de boa noite Meu amigo zoro Ih, caramba, mano Ele é resistente Ele ainda não foi Ufa, foi E ele me dropou a ema E alguns fragmentos haki Deixa eu me alimentar aqui, né Até porque eu tô com muita fome, mano Bom, agora vamos ver Se eu vou ter a força de um rei Rapaziada Eu consigo fazer todos os haki's do rei E bom, eu vou fazer o do Luffy É óbvio Até porque de todos os iniciais O do Luffy é o mais poderoso Olha a força disso E já que eu tô com a força de um rei Eu vou usar esse 1 pack Que eu tenho de point jump acumulado E vou ver o nível que eu vou parar Atualmente eu tô no 51 Vamos ver quando acabar isso daqui Qual nível eu vou tá E rapaziada Eu parei no 63 E minha recompensa tá quase 400 mil beles Bom, galera O haki do rei serve pra praticamente isso, ó Tá todo mundo aqui Se eu usar o meu haki do rei Todo mundo vai dormir E por algum motivo Falhou o meu haki do rei É, essas coisas acontecem Então vamos lá Que eu vou usar agora E toma Todo mundo à minha volta deitou Então essa é basicamente A força do haki do rei Cara, isso daqui pra stunar é muito bom Eu vou até pegar aqui algum cartaz Pra postar pra vocês a luta Tá, vamos ver quem vai ser o bom teste Eu tenho o Zoro Sandy de Holy Cake Big Mom Barba Negra E Shanks Sem fruta eu não consigo derrotar Nenhum desses três Mas eu posso tentar derrotar O Sandy de Holy Cake É isso que eu vou fazer Eu vou testar o meu haki do rei Com o Sandy de Holy Cake Então vamos lá, Sandy Apareça Ele já apareceu Tá vindo aqui bolado pra cima de mim Então toma Ai, errei Nossa, funcionou Ele dormiu Ele dormiu Olha o dano, olha o dano Calma Se eu ativar o meu haki Isso daqui ainda vai aumentar, galera Beleza Olha o dano que esse Sandy tá tomando É muito Mano, olha isso É muito dano É muito forte que eu tô ficando, galera Só com uma espadachim Ele já tá ficando com a vida amarela, cara Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez O haki do rei Como ele é importante Deixa eu só ativar meu laço aqui Beleza Ativo o laço e já era Então vem, Sandy Tem que só esperar o cooldown, Sandy Espera o cooldown Que você vai tomar na cara Um haki do rei E olha isso E olha como meu haki Fica da hora na espada, galera Sai daqui, miserável Nossa, mano, ele é pra longe, mano A Ioro é muito roubada Olha a vida dele, cara Só com a Ioro Eita Ativou o Diablo Jump duplo Nossa, se eu pegar esse modo Eu vou logo usar Ele é mó forte Ele tá até dando mais dano Beleza O haki do rei tá voltando Então toma na cara Já era Caiu Caiu Caiu, já era Caiu, já era, galera Olha isso Que poder roubado, cara Que poder roubado Caiu, já era Já era, amigo Mas ele não dropou Ah, ele não dropou Cara, eu vou lutar contra o outro Sandy De Holy Cake Só pra ver ele dropando aquele modo, cara Já vou colocar ele Vou usar o haki da observação aqui E já vou arrebentar no tapa Vou arrebentar no tapa Porque a Ioro é muito forte, cara Nossa, onde eu mandei ele? Meu Deus Olha pra onde ele foi parar Cara, eu vou arrebentar muito com esse Sandy E isso que eu tô só com uma espadachinha Imagina quando eu escolher minha fruta Tá, ele já tá ficando com a vida vermelha Ativou o Diablo Jump Que eu vou tentar pegar esse Diablo Jump despertado Cai aí pro haki do rei Caiu pro haki do rei Agora é só arrebentar Caiu pro haki do rei Arrebentar Já era, dropou? Não, acho que não Vamos ver É, ele não dropou Ah, a galera desiste de pegar esse haki Até porque eu não tenho mais Sandy Mas agora todos vocês sabem A força do haki do rei Olha isso É muito poderoso Estou próximo de me tornar um rei Tchau 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 Tchau